Teve um outro tema, chamado A Cura. A dor visita a todos indistintamente, trazendo convites irrecusáveis. Sublime mensageira do amor maior conhece todos os seres, todos os corações, para realizar o seu programa transformador. E o amor, em nome e vez da reconstrução e construção do melhor de cada ser que ela visita. Incompreendida, em nome do Altíssimo, atende pacientemente a cada dificuldade do caminheiro da evolução. Zela de interesses que justificam sua ação incisiva e sincera. Motivos que ela compartilha com a própria missão consciente e o olhar atento do Senhor da vida. Incorruptível ela, a dor, faz o que tem que ser realizado. Atenta, ela se mantém em sua missão, até que o ser compreenda sua mensagem e desperte para sua causa cáusica dos motivos da presença desta mensageira em sua vida. É coisa sabida por todas as consciências que o amor realiza ativamente em gozo todos os apontamentos inscritos na consciência e que se protelados, a nossa amiga, a dor, se fará presente. Afinal, o progresso é lei incorruptível, inadiável, irrefreável. A cura, portanto, está diretamente ligada à sua ação e compreensão de sua mensagem. A cura, portanto, está diretamente ligada à sua ação e compreensão de sua vida. A cura, portanto, está diretamente ligada à sua ação e compreensão de sua vida.